Quatro abrigos de Anápolis participam da campanha deste ano. Ao todo, são 92 idosos homens com idade entre 65 e 95 anos. Alguns foram pais e avós. Agora estão aqui, sendo cuidados pelas instituições. A maioria foi vítima de abandono ou de violência, resgatados pela delegacia ou encaminhados pela assistência social do município. 95% deles não recebem mais visita da família e dos filhos. E esse foi o intuito e a motivação dessa campanha. Com a chegada do Dia dos Pais, que é no próximo domingo, o desejo da maioria é ser adotado. É uma campanha muito importante para cada um dos idosos aqui presentes, principalmente quando vem alguém de fora e traz esse presente. Porque chegar aqui na portaria e entregar não é a mesma coisa, nós entregarmos. Eles sentem o carinho, o calor das pessoas que estão chegando, entregando, eles veem que eles são importantes. A campanha, que sempre é realizada em datas comemorativas, é organizada pela delegacia do Idoso de Anápolis, em parceria com abrigos aqui da cidade. E os pedidos não são mirabolantes ou caros, não. Eles querem ganhar itens simples do dia a dia, como pijamas, camisas, chinelos, bonés, aparelhos de rádio e cintos. E além de dar presente no Dia dos Pais, que tal ir a um abrigo e fazer uma visita? Dar um abraço num velhinho. O intuito é que a pessoa leve o presente e forme um vínculo com esse idoso para voltar ao longo do ano. Então a proposta e a nossa esperança é que algumas pessoas façam o que outras já fizeram nos anos anteriores. Voltem ao longo do ano para visitar aquele idoso específico. A visita, por mais rápida que seja, alegra o Dia dos Internos. A gente aceita essas visitas para que possam fazer um dia diferente para cada um deles. E não é que no abrigo conheci o seu Iguatemi, que tem 90 anos e quer ganhar um sapato social número 42. Ele é vaidoso, está sempre bem arrumado, nos trinques e feliz da vida. Graças a Deus, Deus está me dando uma saúde de ferro. Eu estou bom do estômago, estou bom para dormir, eu estou bom para tudo. Está bom e bonito? Não, bom e bonito não, mas lindo eu estou. Eu estou bom. A CIDADE NO BRASIL